Turma, vamos resolver aqui esse exercício, relembrar algumas coisas de números racionais. É um exercício que envolve vários assuntos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a raiz de 8 decomposta. Então vai ficar 2 aqui, já dá uma raiz conhecida. A raiz de 18 também dá outra raiz conhecida. Então olha só, esse 4 vai multiplicar a raiz quadrada de 4 dá 2, turma. Eu vou até colocar aqui, raiz de 4 vezes raiz de 2, 4 vezes 2, tá? Menos esse 2, esse aqui, a raiz de 18 eu vou colocar raiz de 9 vezes raiz de 2, sobre a raiz cúbica de 2. Bem, a raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar assim, 4 vezes 2 vezes raiz de 2, 2 menos, raiz de 9 é 3, 2 vezes 3 vezes raiz de 2, copia. Turma, aqui vai dar 8 raiz de 2, aqui vai dar 6 raiz de 2, tudo sobre a raiz cúbica de 2. Eu vou resolver então, 8 menos 6 dá 2, então dá 2 raiz de 2, sobre a raiz cúbica de 2 à primeira. Por que que eu coloquei isso? Segundo caso de racionalização, ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2. Só que eu vou fazer 3 menos 1, que dá 2. Então eu vou colocar aqui, ó. Turma, quando eu faço isso, aqui vai ficar raiz cúbica de 3, 2 à primeira, vezes 2 ao quadrado. Aqui, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bem, olha lá. O que que vai acontecer? Eu quero que vocês terminem esse exercício, eu vou falar dele numa live, tá bom? Bom, vocês vão continuar aqui fazendo 2 ao cubo, a raiz cúbica de 2 ao cubo. E aqui, turma, eu faço uma pergunta e deixo uma pergunta para vocês responderem. Será que eu posso multiplicar a raiz quadrada pela raiz cúbica? Ou eu uso alguma regra? Então, vocês aqui vão me responder essa, tá bom? Vamos colocar mais um aqui. Aliás, eu vou até terminar ele. Vou terminar esse exercício. Porque assim, os próximos, vocês vão fazer, ó. Vou copiar aquilo aqui, ó. Então, 2. Eu vou fazer o MMC, turma. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar 2. Aqui, eu vou colocar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo sobre 2, porque sai da raiz, né? Aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Ó, esse 2 aqui já cancela. Turma, eu vou fazer o MMC. Entre 2 e 3 vai dar 6. Isto quer dizer que eu vou multiplicar um número aqui para fazer ele virar 6. Então, que número que eu multiplico aqui para virar 6? É o 3. Só que eu multiplico o 2 e o 1. Então, vai ficar raiz sexta de 2 à terceira, ok? Multiplico aqui e aqui por 3, vezes. Para esse aqui virar 6, eu multiplico esses 2 por 2. Então, aqui vai dar 2. Aqui vai dar 4. Como agora eles têm os mesmos índices, agora eu posso fazer a multiplicação. Então, vai dar raiz sexta de 2 à terceira, vezes 2 à quarta. Isto aqui vai dar raiz sexta de 2 à sétima. E aí, nós temos uma outra regrinha que já foi falado no início da apostila. Toda vez que esse número for maior que esse, eu vou decompor ele de forma que ou fique igual ou múltiplo. Então, no caso, aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 1. 6 mais 1 é 7. Essa multiplicação quer dizer que eu posso desmembrar em duas raízes. Então, isso aqui vai ficar raiz sexta de 2 à sexta. Aqui, cancelando, sai o 2. E esse aqui fica raiz sexta de 2 à primeira. E acabou o exercício. E acabou também o vídeo. Tchau, tchau.